Lembra quando Simba vê Mufasa seu pai morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono e seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, timão e pum. Que quando vê o leão diz, esse cara vai nos comer? Então vamos convencê-lo de que ele não é leão, Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer maneira e o leão começa a comer larva, lembra disso? O tempo passou e o macaquinho com o cajado que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba que agora já é um leão, mas que vive de maneira absoluta e diz pra Simba, eu conheço você, você é Simba, você é filho de Mufasa, tem um reino te esperando. E ele diz, não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça e aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você tá entendendo? Você é alguém que foi chamado pra vencer. Desperta!